Salve, salve família! Bem-vindo ao canal da Cbisket Shop, eu sou Daniel e hoje eu vim apresentar pra vocês novidades que tem na loja Trucks Venture e família, pra quem tá ligado, já flagra que esses trucks são o que? De altíssima qualidade Trucks importado e pra quem não flagra a Venture, é uma marca aí que vem regaçando com vários atletas Estriteiro, todo mundo aí, marreta, como o Rodrigo TX, Paul Rodrigues e outro Rorigome e outra penca de maluco que anda pra caramba em borda Cano descendo, só maluco marreteiro E aqui na loja, a gente tem alguns trucks, certo? Nós temos aqui o modelo do Mike Anderson e o que também chama no destaque aí, né? Que todos os trucks Venture é um truck aí indicado mesmo pra você que anda na rua, que ele é um truck aí mais baixo Principalmente de tamanho 129 e 139 na altura LOL Sempre você vai achar os Ventures desse tamanho aí Então pra você que gosta de dar um rolê, usa aquele shape menorzinho, rodas com diâmetro menor Esse aqui vai ser o truck perfeito pra vocês, certo? Fora que sua construção é toda feita em liga de alumínio de altíssima qualidade, importada Então vai deslizar bem na borda quando você for dar aquela seção Nós temos outros modelos também, que é outros pro modo aqui É o modelo aí do Vicente, ele já é um truck que o seu parafuso central é vazado Então esse aqui deixa o truck um pouquinho mais leve na hora que você fazer sua seção Não só ele, os modelos convencionais também, tá aí Esse não é pro modo, mas é um truck aí perfeito pra você fazer sua seção E também os tamanhos 129, esse aqui é o pro modo do Yuto Rorigome, certo? E família, já flagra, né? Pra você tá adquirindo aí o seu truck, é só você descer aí embaixo, clicar no link da descrição E aproveita que aqui a gente tem um cupom de desconto É só você aproveitar aí, ir lá no site, colocar o cupom e finalizar a sua compra E também aproveita que a CB faz entrega pra todo o Brasil Vai chegar aí no conforto da sua casa É isso família, tamo junto É isso que você achou, é isso que você achou 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 O que é isso?